Boa noite para você que acompanha o Mando News e a gente já está agora na primavera, oficialmente a estação conhecida como aquela das flores, a que representa a beleza da vegetação, ela começou oficialmente às 9h44 da manhã deste domingo e deve ser marcada nessa primeira quinzena por um tempo bem quente e ainda tempo seco. A gente vê aqui no mapa com o fenômeno atmosférico, a chegada de uma massa de ar frio, principalmente no sul do país. Finalzinho da semana passada a gente teve chuva aqui na nossa região, mas tem previsão de temporais para a região sul do país, principalmente para o Rio Grande do Sul. O prognóstico da primavera do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, junto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, O INPE e a Fundação Cearense de Meteorologia é com o tempo ainda bem seco, até meados de novembro, ou seja, por mais de um mês e meio a gente deve ter ainda esse reflexo em todo o país. E a gente vê aqui nova alerta de onda de calor do IMET aqui para a nossa região do sudeste, também para 11 estados de praticamente todo o Brasil, exceto o nordeste. A gente tem esse alerta que significa a onda de calor com temperatura de até 5 graus acima da média, por isso que você vai ver os termômetros voltarem a ultrapassar os 30 graus aqui no sul de Minas e em várias cidades do país. E também tem um alerta de 20% a 30% de umidade do ar. A umidade do ar que tinha subido um pouquinho no final da semana passada volta a cair justamente devido a esse fenômeno da onda de calor. Já para o sul do país tem alerta de acumulado de chuva de 100 milímetros por dia e de tempestade com risco de ventania e de granizo também. Aqui a alerta aí para a defesa civil de risco de inundações, transbordamento de rios. Então, por isso, todos os que moram nessa região do Rio Grande do Sul, que infelizmente foi grande parte do estado, a maioria afetada pelas chuvas que a gente teve aí no primeiro semestre, está com alerta de novo então. No sul de Minas, a previsão dessa onda de calor é passar por praticamente toda a nossa região, aqui do sul do estado, e também por quase todo o estado de São Paulo. Quando a gente já olha aqui a previsão do tempo, para essa terça-feira, a gente vê que parte do país, uma grande faixa onde está em amarelo claro, vai ter o tempo bem ensolarado, parcialmente coberto por nuvens. Somente as extremidades, parte aqui do norte do país, uma pequena parte do centro-oeste e também do sul, no Rio Grande do Sul e aqui no sudeste do litoral paulista, é que tem esse risco de chuva, de tempestade aí para essa terça-feira. Então, a gente vê isso também tendo como reflexo, possivelmente depois, a vinda de chuvas aqui para o sul de Minas. Mas isso mais lá para o finalzinho da semana, porque acompanha comigo aqui a previsão. Terça-feira em Pouso Alegre, vai ter tempo de sol, na terça e na quarta, bastante sol com poucas nuvens. Mínima de 32 e mínima de 16 nessa terça, já bem quente, mesmo se repete na quarta na máxima, com a mínima subindo para 17 graus. A mesma temperatura na quinta, só que vai ter um tempo parcialmente nublado no período da noite. Já na sexta-feira, a previsão aí é de ser até estrelada durante a noite, com o auge da temperatura quente na semana, 35 graus previstos para Pouso Alegre, então, nesta sexta-feira. E 18 graus de mínima. Então, a gente vê que a máxima se mantém estável até dar um pico aí na sexta-feira. No sábado, a temperatura cai um pouquinho para 29 graus, a máxima e 19 a mínima, com reflexo de uma chuva que está prevista para chegar aqui na nossa região. Já em bom repouso, as temperaturas ficam na faixa dos 30 graus, terça e quarta, quinta sobem para 31, a máxima ficando entre 16 e 17 graus. Sexta, que é o dia mais quente previsto para a semana aqui na região, 33 graus. E no sábado também tem previsão de chuva aí com um refresco, né? Uma temperatura um pouquinho mais baixa, 26 graus. A gente continua trazendo a previsão do tempo ao longo da semana aqui no Mando News. Se tiver alguma alteração, é só você ficar ligado por aqui, que vai saber para poder se precaver aí também. Boa noite!